Financiamento ProCultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul Novas façanhas na cultura A nossa orquestra é uma orquestra escola A nossa orquestra está dentro da pró-reitoria de extensão Para fazer esse trabalho com a comunidade Junto com a associação cultural Com toda a universidade Mas é essencialmente uma orquestra voltada Para os alunos dos cursos de música E isso é uma grande oportunidade para eles Nos ajuda com a formação da orquestra Mas também é uma grande oportunidade Porque eles têm contato ali Com ex-alunos, músicos profissionais Músicos convidados, com os professores Então é uma grande escola É fundamental Eu lembro pela minha experiência Eu fiz a graduação na Universidade Federal Do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre E eram tempos diferentes Eu estava me formando e comecei já Direto a entrar na Orquestra Sinfônica de Santa Maria E não tive essa oportunidade Que muitos dos nossos alunos estão tendo De ter uma orquestra De ter essa orquestra escola Que vai preparar eles para a vida profissional Então eu tive que dar um salto Direto da formação da escola Com o professor, com o piano Acompanhando Direto para uma orquestra sinfônica profissional E a nossa orquestra Que muitos dos nossos alunos Depois se tornam músicos Se tornam ou se tornaram músicos profissionais Nós temos grandes exemplos aqui Toda uma geração de músicos Que foi para outros locais Para outros endereços Por exemplo, até a própria OSPA Eu me lembro uma vez Que eu estava Antes de vir para Santa Maria Tocava no Teatro São Pedro Como convidado E além da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Metade da orquestra é de Santa Maria Estava no Teatro São Pedro Então tem exemplos espalhados pelo mundo E por todo o Brasil De profissionais de alta qualidade Outros profissionais que passaram pela orquestra Mas desenvolvem trabalhos em educação musical Que são importantíssimos Espalhados pelo Brasil Que tem doutorado Que tem mestrado A Orquestra Sinfônica de Santa Maria Para mim É a orquestra de todos Os desafios são inerentes à atividade humana E eles vêm se apresentando constantemente Especialmente para gestores Mas particularmente para profissionais Para os profissionais da música Que se veem por vezes secundarizados Ter o seu papel secundarizado no contexto social De fato, as pessoas gostam muito da música Mas tem uma dificuldade de compreender O que é necessário para nós termos uma música de qualidade Para nós termos a arte à nossa disposição Os desafios são permanentes, como disse Nós estamos em meio a uma pandemia Nós estamos em meio a um clima de instabilidade econômica Social e política no país Que vem construindo uma tentativa de marginalizar Todo o processo do ensino, da pesquisa e da extensão Mas particularmente da cultura e da arte E isso efetivamente está desafiando Nos desafiando todos os dias Desafiando os professores Desafiando os técnicos Desafiando os profissionais da música Desafiando os estudantes Para que nós possamos vencer e resistir Ou melhor, resistir e vencer A todas essas dificuldades Nós temos a absoluta convicção De que o faremos A falta de investimento A falta de atenção e de cuidado Especialmente com linhas E com políticas próprias Para a cultura e para a arte e para a música Com políticas próprias para a educação Num país como o nosso Que tem uma dependência muito fundamental Muito estreita do papel do Estado Um país ainda em desenvolvimento Que precisa muito do apoio do Estado Especialmente em atividades como essa Na educação, especialmente Na saúde Na segurança Na infraestrutura E quando eu falo educação Obviamente nós incluímos aqui Todas as ações de cultura e de arte Todas as ações que envolvem a pesquisa Em torno do tema A necessidade de nós resistirmos De nós resistirmos Mas de forma proativa Resistirmos Trabalhando E mostrando cada vez mais O nosso empenho Por mais difícil que isso seja Hoje No cenário Que nós estamos vivendo É muito complexo E ainda mais desafiador Nós convencermos as pessoas A necessidade da resistência A necessidade De nós continuarmos lutando Porque certamente Dias melhores virão Nós não temos dúvida disso Essa pandemia vai passar A situação política e econômica Do país vai melhorar Nós já passamos por ciclos Semelhantes E alguns até piores do que esse Mas nós vamos Realmente Vencer esta crise Que é uma das piores É uma das piores Da história da Universidade Federal De Santa Maria Não tenho a menor dúvida disso E nós vamos juntos Todos Com o esforço De toda a comunidade Superar A orquestra vai superar Os seus desafios Os professores vão superar Os estudantes vão superar E esse apelo Nós queremos deixar Assim dentro desse Retrospecto da orquestra Sinfônica da UFSM O apelo a todos aqueles Que diretamente ou indiretamente Atuam nesse espaço Para que nós juntos Possamos construir Um futuro melhor Nós estamos construindo A história da orquestra Esse momento Que nós estamos vivendo agora Entra dentro Dessa cronologia De fatos De acontecimentos E de momentos Da orquestra sinfônica Da UFSM E esse é um momento Que mais do que nunca Nós precisamos Manter a unidade Construir caminhos Continuar pavimentando Os caminhos Definidos Na origem Deste processo Pelo Dr. José Mariano da Rocha Nós somos sempre reitor Então esse cenário Vai ser vencido Nós precisamos Confiar Nós precisamos Atuar Nós precisamos Continuar Fazendo música Fazendo arte E fazendo a extensão Nesse contato direto Com a comunidade The long and wide road That leads To your road Well, never disappear I've seen that road before Do final dos anos 90 Se não me falha a memória Houve um grande boom De várias orquestras Nascendo no país E isso precisa ser mantido É fundamental Que se pense Que se haja Inclusive com ações Aos nossos Administradores Enfim Aos governos Para que Se tenha Investimentos Nessa área Da arte Fundamentalmente Na música Para que se Para que se possa Manter A chama Da arte Da música Dessa coisa Que permeia Os espíritos A alma Viva Isso sem falar Claro Novamente Na questão profissional Que aí Requer um investimento Muito maior Mas não só Da área Pública Há que ter Uma parceria Tanto pública Quanto privada As empresas Também Precisam ser Chamadas Ao investimento Porque é um investimento Nessa área Sem a menor Sombra de dúvidas O que é um investimento O que é um investimento O que é um investimento Nessa área A CIDADE NO BRASIL Embora haja uma corrente histórica já de banalização das artes e da música também, a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar que caia realmente no desconhecimento, que nós somos muito importantes, a música, as artes estão em todos os lugares. Só nos olharmos ao redor, no carro, quando as pessoas vão para o trabalho, nas séries, nos filmes, na arquitetura, na rua, em tudo que é lugar, nos jingles, nos comerciais de TV. Então, a música está presente em tudo quanto é lugar. Então, a gente não pode deixar que essa corrente já histórica, mais antiga que nós, que nos faça sentirmos menos importantes. Assim como eu espero, eu penso que seria o momento também de criarmos ou de fazermos a manutenção de algo nosso, algo brasileiro, algo genuíno, tanto seja na música erudita quanto na corrente, na música popular também. Algo realmente nacionalista mesmo, algo nosso que aflore e que nós saibamos também e possamos aproveitar o que é daqui também. O desafio maior é o artista não se entregar. Não baixar a cabeça e dizer que não pode fazer mais nada, que não tem mais jeito. E eu creio que a solução para isso é estudar, se dedicar. Claro, observar as coisas que são ditas para se manter com saúde, mas jamais parar. Nós temos que nos dar as mãos, fortalecer a Associação Cultural da Orquestra Sinfônica, trazer mais associados, ter mais pessoas prestigiando os nossos concertos, ir em busca de fomento público, de ditais, para que a nossa orquestra cumpra o seu compromisso e nos ajude na nossa mediação do processo existencial. É só com a arte e com a cultura que nós conseguimos encarar o dia a dia da nossa vida. A arte e com a cultura que nós conseguimos encarar o dia a dia da nossa vida.